Fala galerinha, Saturno na área com mais um vídeo, e ontem a meia noite chegou a beta do Grand Chase, muita gente fez live nas primeiras horas da beta testando o jogo como o IP, o de Monk e até mesmo o Yoda, infelizmente eu não dei a sorte de obter um convite, mas após acompanhar várias lives e ficar de olho em tudo que a galera do servidor 3 cortes foi soltando, aliás, obrigado a galera do servidor 3 cortes já que muitos dos prints e vídeos que eu vou mostrar nesse vídeo vieram de lá, eu vou até deixar o link desse servidor na descrição já que lá é um ótimo local pra assistir agora já que tem muita gente comentando e compartilhando informações sobre o jogo, enfim com tudo isso que foi sendo mostrado foi possível ver muito do que mudou e não mudou no Grand Chase e agora eu vou contar tudo isso pra vocês, e sim vocês estão vendo aí na tela um azinho no GC Classic, não me perguntem como mas um carinha conseguiu realmente desbloquear não só ele como todos os personagens na beta, então chega logo dando aquele seu socão poderoso no like, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. A primeira coisa que marcou essa beta com certeza foram os problemas com o servidor, boa parte dos coreanos conseguiu acessar o jogo assim que ele saiu, mas aqui no Brasil foi um sofrimento, nas primeiras horas até mesmo abrir o menu do jogo era impossível já que ele sempre ficava travando, depois se tornou possível chegar na tela de login e algumas pessoas usaram esse momento pra conseguir entrar no modo de treino e testar um pouco o jogo, o que aliás mostrou que por enquanto apenas as 3 personagens iniciais do jogo vão estar disponíveis, a Elezis, Liri e Armin, e faz todo sentido, afinal estamos apenas na beta e eu vi algumas pessoas comentando que talvez eles liberassem um após o outro na mesma ordem que foi sendo lançado no jogo original, mas não vai rolar galera, não só na página do gc na própria steam diz que ele vai chegar com 20 personagens, como eu já mostrei antes que alguém do discord do gc 3 cortes, o famoso Zeca gordinho vamos dizer assim, conseguiu liberar todos os personagens na beta cara, eu realmente não tenho a mesma ideia de como ele conseguiu fazer isso e nem mesmo ele tem ideia de como fez isso, foi na mais pura sorte mesmo, mas aconteceu, tem alguns sprints mostrando e ele até jogou algumas partidas com o Azin, então realmente isso prova que todos os personagens até a season 5 realmente estão nesse jogo, e somente após muitas e muitas horas tentando foi possível logar no servidor, e ainda assim com muita estabilidade e um lag simplesmente enorme, era quase como estar jogando no servidor coreano sabe, de tão lagado que o jogo tava, e talvez seja por conta da beta, já que eles devem estar testando a estabilidade do servidor, fazendo ajustes, então nós vamos ter que esperar o jogo final sair para realmente dar um veredito se o servidor global foi ou não algo negativo para o jogo, mas até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, que agora no meu fuso são 3 da manhã, o servidor continua simplesmente horrível, talvez quando o vídeo for lançado tenha dado uma melhorada, talvez não, vai saber né? E na questão de gráficos pessoal, a maior mudança com certeza foi na HUD do jogo, tá tudo diferente aqui, seja na posição, na aparência, no formato, tudo recebeu uma bela repaginada e agora tá realmente bem mais moderno, o tamanho e a posição das coisas estão muito melhores, tá mais limpo e bem mais agradável visualmente, no geral foi uma mudança para melhor com toda certeza, talvez o único ponto mesmo que possa não ter agradado a todo mundo seja no inventário do jogo, eu pelo menos gostei bastante, mas realmente tem muita gente que prefere o seu inventário antigo. Quanto aos gráficos do jogo em si, infelizmente para alguns e felizmente para outros não houve nenhuma melhoria ou mesmo mudanças gráficas no jogo, os mapas das missões, pelo menos no que eu consegui ver até o momento, continuam exatamente iguais, os mapas do PVP também não parecem ter mudado em nada e os personagens em si, inimigos e os chefes continuam exatamente da mesma forma que eram na season 5, e uma coisa que realmente me deixou um pouco decepcionado é que o fps do jogo tá limitado em 55 cara, e sinceramente em pleno 2021 o jogo ainda tem esse tipo de limitação é bem complicado, sem contar que o inventário de cada personagem continua sendo individual, o que era uma das coisas que eu menos queria ver nessa versão do jogo, e realmente espero que isso ainda possa mudar após a beta, talvez se muitos jogadores mandarem feedback reclamando disso, que o sacogue resolva mudar, embora eu acho que vai ser bem difícil, mas uma coisa muito boa é que pelo menos na beta não tem cache, o que temos é o GP e o VP, sendo que o VP pode ser obtido dentro do próprio jogo através de recompensas como sub de nível, talvez em recompensas de login diário, embora no momento ainda não tenha nada do tipo, e em outros meios que devem ser mostrados no lançamento do jogo, mas vai levar um bom tempo para se juntar a vp apenas jogando, as fontes atuais deles são bem escassas e muito limitadas, mas pelo que deu pra ver na loja, a koge parece ter a intenção de realmente investir em skins como forma de monetização do jogo, deu pra ver que nessa beta já tinham algumas disponíveis e que cara, estão muito caras, mas se ela realmente seguir assim até o lançamento do jogo e realmente esse for o método de monetização dela, com certeza vai ser muito bom, pode me cobrar um carro por uma skin, contanto que você não me cobre esse mesmo carro para ficar super poderoso no jogo. No balanceamento não foi possível ver muitas coisas, afinal só o Zeca conseguiu jogar com alguns personagens além dos 3 principais, mas deu pra notar que algumas mudanças do KGC foram adicionadas ao jogo, como uma limitação nas bolas de fogo da army na quarta classe dela, onde ela tem apenas um pequeno CD que serve só para impedir que ela fique soltando a bola de fogo sem parar. No fim, a gente deve precisar esperar um pouco para ver essas coisas e como elas vão ficar no jogo final, mas parece que sim, a koge está dando uma mexida nos personagens e eu acho bem provável que realmente haja um balanceamento completo em todos eles. E uma coisa que eu achei interessante é o retorno dos fragmentos do mapa de Kazeage, algo que tinha na Season 1 e você precisava juntar todos eles para achar a localização do castelo de Kazeage, e eu realmente achei isso interessante já que pode ser um indício de que nesse novo GC eles podem pegar elementos que as pessoas gostavam nas císimas antigas e trazer de volta. Esses mapas de Kazeage por exemplo, é algo que eu já tinha visto muita gente mais saudosista desejando um retorno, então talvez tenha mais coisas do tipo no futuro que iremos descobrir após o lançamento do jogo. E bom galera, esse vídeo aqui tá saindo de última hora, foi basicamente o que eu notei até o momento da beta, posso ter deixado algumas coisas passarem, mas comentem aí o que vocês notaram beleza? Suas opiniões, e se houver algo que eu esqueci de falar no próximo vídeo, comentem também e bora trocar ideias, no mais a gente vai acompanhando as novidades que forem saindo sobre esse jogão, então fiquem todos muito bem, se cuidem, bebam muita água e até o próximo vídeo, tchau tchau!